Nossa descendência é indígena, no centro da arena Com os traços indígenas, com a sua pintura, o seu coca, ele vai nos revelar Tá chegando aí, tá chegando aí Rainha do Folclore Ela é... Vem dançar, pois essa linda mulher se chama Anny Cardoso E chegou a rainha do meu sonho Vou bailar dos outros e sem o sol Fazendo essa galera, ele vai E traço de ilusão, que tem a sensação Por a paixão e sedução que faz acontecer, me faz viver Divina, rainha do meu pois Divina, rainha do meu pois E dança na sua evolução, balança seu corpo na razão Me faz vibrar, me faz cantar Rainha do Folclore, sou meu coito no bar Vem dançar, pois essa linda mulher se chama Anny Cardoso Gira, vem cansa a multidão Você é sedução, é dona desse chão É mais que tudo, é fonte de emoção Dança na sua evolução Balança seu corpo na razão Me faz vibrar, me faz cantar Rainha do Folclore, do meu pois Vai bailar, vai cansa essa questão Gira, vem cansa a multidão Você é sedução, é dona desse chão É mais que tudo, é fonte de emoção Vem da rainha Eliane Cardoso Representando a força da mulher amazona O figurino dela é assinado Pelo grande artista, viu, que sonha a equipe Senhoras e senhores Com seus cabelos de uruna Com seus traços indígenas Dona Cardoso Traz a força da mulher Representando as encambiáveis As mulheres veredas Que fazem uma força Das nossas mulheres amazônicas Dos beiradões É mais que tudo, é fonte de emoção Balança seu corpo na razão Me faz vibrar, me faz cantar Rainha do Folclore, do meu pois Vai bailar, vai cansa essa questão Gira, vem cansa a multidão Você é sedução, é dona desse chão É mais que tudo, é fonte de emoção Vem da rainha O Itamar canta a mais bela poesia Exaltando a nossa rainha do folclore Ela é linda, ela representa A guerreira em Camiaba As amazonas, a força da mulher amazona Os aplausos para a Anny Cardoso A nossa linda rainha do folclore